Eu realmente agradeço a todo mundo que veio, a galera que eu vi no evento, a todas as semanas que tocaram, na sua ótima música, a finalização, a gente chama a gente contra o evento, a galera é o menor, ações dos nerds, a galera que tem um monte de vencer TIPA! 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 Ragnarok! Ragnarok! A gente vai ficar no tempo sem tocar, provavelmente a gente vai tocar em setembro, nesse mês o nosso partidista, o nosso barco, está com o menor de pé para escorrer TIPA! 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 E ele está tirando uma por vez, aí quem sabe agora ele vai lá para tirar outra por vez Mas ele vai tirar uma boa saúde TIPA! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.